E fudeu, Jeremia apareceu E fudeu, Jeremia apareceu E fudeu, Jeremia apareceu E fudeu, Jeremia apareceu Jeremia é tão cabra, faça a parança Fala seu totão, eu vou bater Faça isso, eu sou limonado A bandida, seu selvagem rola Pula com você, faça shake e mente Só tem de porra, só tem treta O amor aí já existe, até pra quem eu vou não lançar Fazamento de DJ, será como o Jafarra? Ela pediu, desconfiei, mas o piante foi bom Eu meu frio era de amigo E depois foi lá E fudeu, Jeremia apareceu E fudeu, Jeremia apareceu E fudeu, Jeremia apareceu E fudeu, Jeremia apareceu O funk é do povo, a galera do morro Junta com a vela e começa a dançar O funk não para, uma ódio, a senzala Vibrando alegria que a pobreza dá O funk é do povo, a galera do morro Junta com a vela e começa a dançar O funk não para, uma ódio, a senzala Vibrando alegria que a pobreza dá O amor ainda existe, até pra quem eu vou não lançar Fazamento de DJ, já vem na Globo Já fala, vê, ela pediu, desconfiei, mas o piante foi bom Eu meu frio era de amigo Vibrando alegria que a pobreza dá Vibrando alegria que a pobreza dá O que é isso?